Seja bem-vindo ao canal Mozuka. Neste vídeo vou falar para vocês os melhores fones Bluetooth da marca QCY custo-benefício, na minha opinião, que você pode comprar este ano. Eu já gravei o review completo e também o comparativo desses fones com outros modelos. Veja os vídeos no canal Mozuka e se você quiser comprar qualquer um desses fones, eu vou deixar os links na descrição do vídeo. No momento que eu estou gravando esse vídeo, todos esses fones tem cupom de desconto. Eu vou deixar os links na descrição e vamos lá. Eu vou falar um pouco sobre cada um desses fones. Olha a diferença dos fones. Este é o modelo QCY T18. Eu achei bom o material da case. Também achei bom o material dos fones. Os fones ficam bem protegidos dentro da case. Olha os detalhes do fone. Ele conta com touch. Você consegue conectar este fone em até dois dispositivos. Eu achei muito boa a qualidade de som deste modelo. Um dos melhores da marca que eu já testei. Ele também é compatível com o aplicativo QCY. Você consegue editar os efeitos de som, as funções no touch. E sobre a bateria, você consegue escutar aproximadamente 7 horas de música contínua. Depende do volume. A case tem 350 mAh de bateria. E ele tem Bluetooth 5.2. Eu achei bom o custo-benefício deste fone no momento que eu estou gravando esse vídeo. Todos esses fones no momento que eu estou gravando esse vídeo tem cupom de desconto. Eu vou deixar o link na descrição, caso você queira comprar qualquer um desses modelos. Já este é o fone QCY-T13 ANC. Eu achei a qualidade de som deste fone melhor em comparação com o fone QCY-T13. Eu achei que este fone conta com mais graves em comparação com o modelo QCY-T13. Ele também conta com touch e tem cancelamento de ruído ativo de 28 decibéis. É compatível com o aplicativo QCY-T13 ANC. Você consegue editar os efeitos de som, as funções no touch. E sobre a bateria, você consegue escutar aproximadamente 7 horas de música contínua com o modo de cancelamento de ruído ativo desativado. Depende do volume. A case tem 380 mAh de bateria. E outro destaque deste fone é o Bluetooth. Ele tem Bluetooth 5.3. Eu também achei bom o custo-benefício deste modelo no momento que eu estou gravando esse vídeo. Se você quiser saber mais detalhes sobre o aplicativo, também o teste de microfone, teste de som, teste de delay, veja o review completo de cada um desses fones. Já este é o modelo QCY-T20. Eu achei bonito o design dos fones. Na minha opinião, este é o melhor fone Bluetooth da marca, sem borrachinha, em qualidade de som que eu já testei. Ele também conta com touch. É compatível com o aplicativo QCY. Você consegue editar os efeitos de som, as funções no touch. E sobre a bateria, você consegue escutar aproximadamente 5 horas e meia de música contínua. Depende do volume. A case tem 250 mAh de bateria e ele também tem Bluetooth 5.3. Já este é um dos melhores fones Bluetooth da marca. Este é o fone QCY-HT05. Eu achei o fone confortável no ouvido. Também achei bonito o design do fone. Ele conta com touch. Este modelo tem cancelamento de ruído ativo de 40 decibéis. Pelos testes que eu fiz, eu achei que abafou bem o som. E outro destaque deste fone é a qualidade de som. Um dos melhores da marca, junto com o fone QCY-HT07. Este modelo também é compatível com o aplicativo QCY. E sobre a bateria, você consegue escutar aproximadamente 7 horas e meia de música contínua com o modo de cancelamento de ruído ativo desativado. Depende do volume. A case tem 350 mAh de bateria. E este fone tem Bluetooth 5.2. Este é o modelo QCY-HT05. Já este é o fone QCY-HT07. Eu achei um pouco simples o material da case e também o material dos fones. Mas achei muito boa a qualidade de som deste fone. Eu achei a qualidade de som deste modelo bastante parecido com o fone QCY-HT05. Se você quiser saber mais detalhes, eu também gravei o comparativo entre estes dois fones. Veja o vídeo no canal Mozuka. Mas eu achei que este fone conta com um pouco mais de grave. Eu achei a qualidade de som dos dois fones muito boa. Este modelo também tem cancelamento de ruído ativo de 40 decibéis. Abafou bem o som. Ele também é compatível com o aplicativo QCY. E sobre a bateria, você consegue escutar aproximadamente 8 horas de música contínua com o modo de cancelamento de ruído ativo desativado. Depende do volume. A case tem 350 mAh de bateria. E este fone também conta com o Bluetooth 5.2. São esses alguns detalhes destes modelos. Eu achei bom o custo-benefício destes fones no momento que eu estou gravando este vídeo. Todos estes fones no momento que eu estou gravando este vídeo tem cupom de desconto. Eu vou deixar os links na descrição. E são essas algumas diferenças entre eles. Conforme eu for testando novos fones Bluetooth da marca, eu vou atualizando este vídeo para vocês. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Se você quiser comprar qualquer um destes fones, eu vou deixar os links na descrição do vídeo. Eu achei bom o custo-benefício de todos estes fones no momento que eu estou gravando este vídeo. Comenta aí qual você achou melhor, qual você prefere. Em qualidade de som, eu achei o fone QCY-HT07, QCY-HT05 melhor. Já o modelo QCY-T20, na minha opinião, é o melhor fone Bluetooth da marca em qualidade de som sem borrachinha. Já o modelo QCY-T13, eu achei bom o preço deste fone no momento que eu estou gravando este vídeo. E o modelo QCY-T18, você consegue conectar este fone em até dois dispositivos. Achei bem legal essa função deste modelo. Comenta aí o que você achou de cada um destes fones. Se você tem alguma dica, sugestão de vídeo, deixe nos comentários. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo.